A Unidos de Vila Maria tem a responsabilidade de abrir o carnaval, a escola que está chegando agora, no grupo especial, que responsabilidade, será que o pessoal está tremendo na concentração? Como está o clima? Olha os fogos aí, os fogos do Sampódromo de São Paulo, saudando a primeira escola a entrar na avenida, a Unidos de Vila Maria! Você vê aí a imagem geral, Unidos de Vila Maria, muita fumaça, muita gente, uma grande recepção para a escola de samba que foi campeã do futebol no ano passado. Agora que a escola não ensaia em calo coberta, ensaia em quadro aberto, então essa chuva para ele é um batismo que eles estão acostumados. Essa é a comissão de frente da Unidos de Vila Maria, já vem aí o carro abre alas. Agora vamos saber os detalhes dessa escola de samba, o enredo Intolerância Não, Viva e Deixe Viver, o presidente da escola é Marcelo Miller. Carnavalesco, Wagner Santos, o intérprete André Pantera, a escola vem com 2.500 componentes. 21 alas, a escola de samba Unidos de Vila Maria, fundada em 10 de outubro de 1954. E chegando no Sampódromo de São Paulo, você em todo o Brasil agora, e também em 20 países pela Globo Internacional, vai cantar junto comigo o samba enredo da Unidos de Vila Maria. Música 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 Você vem na comissão de frente à rainha, descebida, descebida, descebida. E esse diabário, descebida por Simone Morena e outros 10 rapazes negros circulando em volta da rainha de Sabafá, vem parte da comitiva para visitar o rei Salomão. Esse é o cabo abre alas da escola chegando. Julgamento do Salvador. É uma referência a Jesus Cristo. O profeta do cristianismo era um exemplo de tolerância. E no entanto, foi justamente a intolerância que levou a cruz. Esse primeiro setor da escola tem muitas cores laranja, vermelho e amarelo. Cores fortes que são para lembrar o sangue e o fogo. E simbologias bastante importantes na opinião do Carnavalet. Agora, no retorno de Vila Maria à classe do top das escolas de samba, houve uma preocupação de que a comunidade pudesse participar. Então, essas plumas todas de seta, e tudo isso, tem uma tentativa de fazer a fantasia mais barata. Então, a fantasia mais barata da escola é 25 reais, e a máscara 70. Para que todo mundo pudesse participar, 25 a mais barato. Mas a escola não é que não usou na fantasia do primeiro casal de mestres, sala e porta-bandeira, Everson e Roseli. Ele vem representando o Papa, ela, a deusa Shiva. Você vê que a escultura da santa vem num palácio medieval em chamas, um carro bem colorido, com cores muito fortes. Dona D'Arna é uma jovem camponesa, viveu no século XV na França, uma menina que tinha visões, que a levaram a sair de casa e a comandar o exército francês. 250 ritmistas. Entrando no recuo, a bateria da Unidos de Vila Maria é sempre uma manobra um pouco complicada, mas a escola parece que vai desempenhando bem essa manobra aí, chegando no recuo, a bateria da Unidos de Vila Maria. Isso é um privilégio para você que está em casa, e pode ver isso de cima, igual, está coisando o dentinho, e corre, a mala de trás corre, e não vai segurar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O grande lema do povo cigano é, O céu é meu teto, a terra é minha pátria, e a liberdade, minha religião. E olha, essa escola, apesar de ser, diria, inexperiente do grupo especial, olha a imagem que bonita, a imagem aérea, hein? Globocop mostrando para você que a escola já está em 30 minutos, tomando boa parte da passarela do Samba, que tem 550 metros de extensão. Uma imagem bonita, as cores que estão invadindo a sua tela. Mundial, carro da intolerância, o nazismo. Segundo o carnavalesco, numa prova maior de injustiça e intolerância, os campos de concentração, onde 6 milhões de judeus foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial. Esse carro é uma alegoria, representando... Auxílio. Auxílio. O campo de concentração. Abre o desfile já pedindo paz, fazendo aí a sua denúncia, fazendo a sua crítica e pedindo paz. A ala das baianas volta à América Latina, e as baianas da Vila Maria simbolizam as mães da Praça de Maio. Desde 77 e todas as semanas, no mesmo dia, na mesma hora, as mães dos desaparecidos políticos se reúnem na Praça de Maio, em Buenos Aires, em busca de notícias dos filhos, protestando. Nunca mais queremos direitos de guarda. Tanto sofreram igual ao porto de vida. Filhos que desapareceram durante o regime militar na Argentina. E como essas notas só valem a partir de 5, as pessoas não precisam ficar com medo de descartar 1 e 0 para a GARDESP, porque não vão dar nota 1, não vão dar nota 0 para a Unidos de Vila Maria. É isso que não aconteceria, mesmo que fosse possível, porque a escola vem muito bem mesmo. Surpreende até o desempenho da Unidos de Vila Maria, para quem está há tanto tempo fora do grupo especial. Esse é o carro Terra Brasil, o quarto cargo alegórico da escola. Agora uma cor diferente, essa é uma cor nova, a ala das mulheres. Um rosa muito, olha o efeito que dá esse rosa, Maurício. Mulheres que ainda sentem que existe preconceito. Em salários menores, em uma mesma empresa, no mesmo cargo de um homem, por exemplo, ou em piadinhas maldosas. Essa fantasia vem exaltar a beleza da mulher com a força de uma guerreira estilizada. A gente, ao longo dessa história que está ouvindo aqui, pela maioria dos contatos, fica impressionado com a quantidade de preconceito que temos na sociedade. Claro que tem preconceito contra a mulher também, né? Fala do preconceito contra a opção sexual. É uma homenagem aos homossexuais que ainda são perseguidos, mas que mesmo assim são exemplos de alegria, bom gosto e glamour. Até no carnaval, todo mundo conta que gaviões não querem saber de homossexuais. O alto do carro está aberto com a fantasia luxo e vaidade. Os jornalistas têm como responsabilidade divulgar pedidas e notícias que promovam a tolerância entre as pessoas. Por isso, olhos bem abertos e ouvidos ligados, né? Você viu na fantasia aí dessa ala, grandes orelhas e grandes olhos. O sexto carro da Unidos de Vila Maria, intolerância gera fome e miséria. É engraçado que esse carro tem pães, né? A gente viu ali, daqui a pouco vai abrir de novo, a gente vai ver. Ele é cheio de pães. Mas é pão e a chuva, como é que pode? O pão não desmanchou e tal. Ele passou verniz nos pães. Olha, Maurício. Está tudo passado com ele. Um detalhe interessante nesse carro alegórico é que a escola colocou 5 mil pãezinhos aí que foram doados por padarias da Vila Maria. Será, será, que o nosso fórum não se evita.